Nesse vídeo vamos te mostrar o passo a passo de como fizemos essa placa do OpenMaker no FabLab Livre da Chácara do Jockey usando a cortadora laser. Primeiro medimos uma placa de madeira que tem 43 por 19,5 por 5,5 cm. Fizemos um desenho em JPG com o desenho do logo do OpenMaker e cadastramos o projeto no site do FabLab Livre da Chácara do Jockey, que fica na região aqui do OpenMaker. Depois que o agendamento foi feito, o primeiro passo foi transformar o arquivo JPG em um arquivo vetorizado utilizando o software LaserCAD. Enviamos o arquivo para a cortadora laser usando USB, mas como a peça de madeira é alta, tivemos que colocar ela sobre um suporte apoiado na bandeja que fica embaixo da grade. Depois de alinhar a ponteira laser com as extremidades da peça, é só ligar a máquina e mandar cortar. Também fizemos esse procedimento com algumas peças de acrílico. No final a gente limpou as peças com um pano úmido, tomando cuidado para não riscar a peça e o resultado foi esse daqui. Na peça de madeira a gente também invernizou a parte cortada laser, para dar um destaque melhor e ficar mais fácil de visualizar. E esse foi o resultado da placa colocada aqui na entrada do OpenMaker. O legal do FabLab é que ele oferece várias oficinas gratuitas para você aprender a usar esses equipamentos, como por exemplo, a oficina de corte a laser, a oficina de costura, a oficina de impressão 3D e muitas outras. E lá no site deles, você também pode reservar um horário para você fazer os seus próprios projetos. Comenta aí embaixo se você já conhecia esse espaço do FabLabRild. Dá uma olhada nesse outro projeto que a gente fez lá de marcenaria. E até a próxima!